Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia e eu estou ótima e super cheirosa! O meu cheirinho de hoje é Magnífica Audaz aqui da Eudora. Gente, olha esse frasco! Um momento pra esse frasco, olha que coisa linda! E você, meu inscrito, minha inscrita, já tá cheirosa? Bora ficar cheiroso, bora ficar cheiroso, tira esse perfume do guarda-roupa, da gaveta, não é? E joga aí pra vida, bora se jogar, bora ficar feliz, fica cheiroso, fica cheirosa, né? Vou falar tudo sobre esse cheirinho, tá? É doce? É intenso? Qual a fixação e projeção? Qual é a proposta que o perfume traz? Quando usar, vai ganhar o selo delicinha? Vou contar tudo pra você agora! Olha só, a caixinha é essa daqui, tá? Que é nesse dourado, é um perfume, gente, de 2023. Um floralzão, tá? De 75 ml. Esse frasco aqui, maravilhoso. Esse frasco lindíssimo é de 75 ml. Bora borrifar aqui, né? Pra falar pra vocês sobre a fragrância. Independentemente do meu gosto olfativo, eu apresento a fragrância pra vocês, pra você ver, né? Se vai se encaixar aí no seu gosto olfativo, se vai se encaixar aí no seu dia a dia, tá bom? Então, bora lá! Estou aqui sentindo bastante, né? Porque ele é um perfume de presença, é um perfume aí que chama a atenção, ele é um eau de parfum, por isso pode dar poucas borrifadas, tá? É um perfume de poucas borrifadas. Na saída, ele traz mandarina, magnólia e pêssego. Tem uma saída cítrica, mas já uma saída poupuda, uma saída gorda, uma saída já parecida, sabe? Aquela saída aí, que, como diz, a saída é chegar chegando, né? Desse jeito. O corpo é em langue de Madagascar, jasmin, rosa turca, canela. O jasmin é bem evidente, tá? O jasmin, ele é o que predomina de início ao dry down, tá? Eu sinto muito, muito o jasmin. Obviamente que todas as notas, né? É o perfume bem redondo, mas o jasmin, ele tende a aparecer bastante aí. Na base, temos notas balsâmicas, temos ládano, vétiver, baunilha, patchouli, fava tonka, musgo almisca, isso mesmo, tá? É um bouquet floral bem intenso, é um perfume bem luminoso, um perfume aí bem chamativo. Aquele perfume, pra você que gosta de propostas aí de perfumão. Qual é a proposta dele? Pra chegar chegando, né? Chamar atenção, pra você ganhar elogios. É um recorde de elogios, gente. Um perfume muito viciante, assim. Pra você que gosta de ser aquela mulher fatal, né? Às vezes não tá, mas coloca um perfume e se joga pra vida, né? Porque é assim que funciona. Tem dia que você não tá muito bem, hoje eu não tô muito bem. Daí você passa, que magnífica audaz, você fica se sentindo. E quando você se sente, ninguém diz o contrário, tá? É isso aí. É pra mulher fatal, pra mulher que gosta de perfumes aí, pra poder chamar atenção. Perfume que deixa super rastro, tá? Perfume muito invasivo, gente. Super invasivo. É aquele perfume que você vai chegar e todas as pessoas do ambiente vão sentir o seu perfume. Você não vai ficar quietinha, não é perfume intimista, nada disso, não. Aqui é pra quem gosta de aparecer. Perfume super expansivo. Aquele perfume super invasivo mesmo. Quando usar? Uma pegada mais noturna, tá? Se você der aí pouquinhas borrifadas, você até consegue usar durante o dia se o sol não estiver quente. Porque se o sol estiver quente, gente, realmente assim, pra mim não funciona, tá? Obviamente você tendo o seu frasco, você usa quando achar adequado. Mas a minha experiência com ele realmente é um perfume muito, muito intenso. E que não dá pra usar em dias quentes. Não fica legal, né? Depende da tolerância de cada pessoa, da sensibilidade de cada pessoa. Se uma pessoa mais sensível der duas borrifadas, perfumes com o sol, o sol, o sol, o sol passa mal, né? Dá dor de cabeça, dá aquela náusea, mal estar. Porque o perfume, do mesmo jeito que ele pode ser super agradável, e aí na terceira sua noite, ele pode também destruir o seu dia, né? Depende muito aí da temperatura que você passa. Então, pra mim, é um perfume mais outono, inverno, tá passando as tardes de primavera, né? Uma coisa assim, dá com um pouquinho as borrifadas, maneirando, você até consegue usar. Mas pra mim, realmente é um perfume mais noturno, um perfume pra encontros especiais, aquele perfume que quando você quer mesmo aí agarrar o boy, quando você quer conquistar geral, tá? Acho muito viciante. Você passa um dia, você quer passar outro, quer passar outro, porque realmente ele te deixa aí com autoestima nas estrelas. Você fica aí aquele mulherão poderoso aí o tempo todo, tá? Um perfume que realmente deixa muito rastro. É doce? Sim. É um perfume doce, não acho. Tipo docinho melado, aquele docinho infantil, não. Perfume super adulto, tá? Aquela pegada adulta mesmo. Então é um perfume aí que apesar de ser luminoso, de ser aí um perfume mais radiante, né? É um perfume que ele traz muita potência. Então tem que tomar cuidado aí, tá? O doce dele não é enjoativo, mas sim, é um doce que você sente desde o início ao dry down, um perfume aí com doce. É intenso? Super, super intenso. É pra quem quer intensidade na vida, né? Pra quem quer aí realmente sente muita intensidade, muita explosão. Desde o início você sente ele explosivo e ele vai ficando assim o tempo todo. Então qual que é a projeção? Toda a vida dele. É um perfume que eu sinto que estou com ele o tempo todo e sinto que ele é potente o tempo todo, tá? Aquele perfume que não descansa, né? Que não tem aí uma hora de projeção e aí vai acalmando, ficando mais intimista, nada disso. É um perfume que desde o início ele traz muita intensidade, né? E sim, vai ficando intenso até o final. Então o tempo todo você está sentindo que está com ele. Por isso que eu disse que realmente é um perfume de poucas borrifadas. Porque pensa, você passa muito e ele fica lá o tempo todo gritando ó, tô aqui, tô aqui. Fica difícil, né? Fica complicado de usar. Então realmente aí dê poucas borrifadas, tá? Poucas borrifadas. Sempre hidrate a sua pele, né? Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. E se você é menino, se você é menina e gosta de floralzão pra chamar atenção, se joga nesse aqui, tá? Porque realmente é perfume não tem gênero. Perfume eu vou ter... Você identificar-se com ele, né? Identificou, se gostou, achou perfume legal, ficou adequado pra você. Você gostou do estilo do perfume? Então não importa aí se você é menino, se você é menina, se você tem aí 18 anos, se você tem 90 anos, tá? Se joga nesse perfume que realmente é pra te deixar sexo, é pra te deixar sedutora, é pra te deixar super sensual, super mulherão. Super... Você pode estar de short jeans e camiseta branca. Se você passar esse perfume, você vai ficar sensual ali. Porque é o espírito, né, gente? O que manda é de dentro pra fora, né? Quando você tá bem, quando você tá se achando, quando você tá com esse cheiro maravilhoso, pronto. Tudo acontece. A fixação dele, gente, é pra mais de 10 horas. Na minha pele fixou super... Uma fixação aí é de perfume, é estilo de perfume. que você passa e gruda na roupa. Sabe quando você vai lavar a roupa ou você tá sentindo aquele cheiro? É perfume que quando você passa, você vai tomar banho e ele tá lá, né? Não importa se você ficou dois dias, três sem tomar banho. Ele tá com você. E quando você toma banho, o que que acontece, gente? Sobe aquele cheiro do perfume, sabe? Então é pra você mesmo que gosta de perfume que gruda na alma. Então esse aqui é aquele estilo sexo, poderoso, super projeção, que super gruda na alma. É aquele que te anuncia, denuncia, né? Quando você chega, todo mundo sabe que você chegou. Porque o perfume, ele vai primeiro, né? Ele vai te anunciar, ó, a poderosa tá chegando. E também te denuncia, porque onde você estiver, as pessoas vão olhar, você vai ser o destaque. Se você estiver numa festa, com certeza, você vai ser o destaque da festa. Então, resumindo, é pra você aí que gosta de poder, tá? Maravilhoso, magnífico, desde o frasco, né? Até a fragrância, realmente assim, super poderoso. Eudora arrasou mais uma vez. Bora ver se ganha ser delicinha, apenas com uma borrifada, porque hoje tá super quente, né? Duas borrifadas. Delicinha demais. Muito poder do jeitinho que eu gosto. E você gosta, deixa pra mim nos comentários, tá bom? Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo.